Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank lança Nupay para buscar sua fatia nos pagamentos online. Nubank não para mesmo, né? Está sempre inovando também aqui, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank anunciou hoje a criação do Nupay, solução própria de pagamento online, cuja proposta é permitir que seus clientes finalizem suas compras no e-commerce com poucos cliques dentro do próprio aplicativo da Fintech. Conforme explica a empresa, a nova modalidade permite pagamento via débito em conta ou parcelamento sem juros diretamente no app do Nubank, oferecendo também limites adicionais aos já disponíveis no cartão de crédito, sem necessidade de preenchimento de dados ou contratação prévia. Atualmente o Nupay está disponível nos checkouts de parceiros selecionados como Ponso Positivo Tecnologia, Bank Loaching e Madeza Móveis, e na lojinha do Nubank, entre outros, e deve ter oferta expandida para demais grandes varejistas nos próximos meses. A solução pode ser integrada diretamente nas plataformas de e-commerce parceiras ou via API em diferentes sistemas do varejo. Na visão do vice-presidente de produtos Nubank, Lívia Chanes, o Nupay é uma nova proposta da empresa para tornar menos complexa a experiência de compra online no Brasil, onde as taxas de abandono de check-out chegam a quase 50% conta da quantidade de etapas que os consumidores precisam passar no receio de compartilhar seus dados do cartão. Segundo dados da empresa de cibersegurança Axor, o Brasil representa mais de 45% dos casos de fraude no mundo, e um em cada seis brasileiros já teve o cartão clonado. Além disso, o objetivo do Nubank também é facilitar para os lojistas, incrementando o volume de vendas por meio de uma melhor experiência, maior taxa de aprovação e eliminação de custos com intermediários, ferramentas antifraude e chargeback. O Nupay é uma solução disruptiva que dá a milhões de pessoas acessos a uma experiência de compra muito mais segura e prática, além de expandir o poder de compra através de possibilidades de limites adicionais de sliver em comunicado. O lançamento do Nupay vem no rastro de outros movimentos recentes que o Nubank fez para atacar o mercado de pagamentos digitais, que caminha a passos largos junto ao consumidor brasileiro com carteiras digitais como o PagSeguro, o PicPay, AME e outras, ocupando o mercado, inclusive ameaçando os cartões. Em novembro do ano passado, o PicPay anunciou a marca de 60 milhões de usuários, ativos com mais de 5 bilhões acumulados na carteira de seus clientes. O PagSeguro, por sua vez, ficou com 12 milhões de clientes no segundo semestre de 2021, com uma forte atuação junto aos comerciantes. Atualmente, o Nubank conta com 54 milhões de clientes em sua base, um número que pode ser bem aproveitado pelo Nupay. Além disso, o novo produto entra para o arsenal da marca em seu plano de oferecer soluções para comerciantes. No ano passado, o Nubank adquiriu a SpinPay, plataforma de pagamento instantâneos que oferece pagamentos por PIX e suporte ao varejo eletrônico. Agora, rebatizada de Nupay for Business, será responsável por auxiliar na integração das infraestruturas do Nupay com as grandes plataformas de e-commerce, além de garantir o suporte comercial e a prospecção de clientes B2B para o novo produto. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês uma nota referente ao Nubank, lançando aí a sua NuPay, que vai interagir com as plataformas digitais do e-commerce, onde os clientes terão uma facilidade maior de fazer pagamentos com o cartão. Eu testei essa plataforma na lojinha do Nubank, e realmente eles pedem o mínimo do mínimo de dados do cliente. É diferente você comprando, por exemplo, no site de uma Samsung, comprando no site das americanas, que acaba pedindo mais informações do cliente. Então, quem já usou como eu usei a lojinha do Nubank, realmente a plataforma é diferente. Pede menos dados do cliente e você tem aí uma possibilidade de concluir a compra não deixando no carrinho. Porque às vezes você fica irritado, né? Você vai digitando seus dados do cartão, seu nome, endereço, CPF e tal, confirma dados, bate lá e volta, fala que digitou algum dado errado. Aí você desiste da compra e cai fora. Então, esse modelo, ele tende a melhorar mais a performance, fazendo com que o cliente não deixe no carrinho ou desista da compra, por estar digitando os dados do cartão. Vamos ver essa expansão aí desse e-commerce, dessa plataforma que o Nubank está lançando, no Pay, para poder ver se o pessoal adere a esse sistema e o pessoal vai gostar ou não na hora de fazer pagamento. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tereza Souza, um grande abraço. Marcos Gabaldo, um grande abraço. Tiago Reis, um grande abraço. Jonas Irineu, um grande abraço. Manuel Moreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.